Aonde eu moro É um recanto encoberto Mas parece um céu aberto Cheio de tanta beleza Aonde eu moro Minha vida é mais vida A paisagem colorida Pela própria natureza Aonde eu moro Quem desejar conhecer Eu ensino com prazer Com toda satisfação A minha casa não é lá muito bonita Mas quem me fizer visita Eu recebo de coração Aonde eu moro É cercado de arvoreto O sol se esconde mais cedo Demora surgir o luar Constantemente Corre água cristalina Lá no alto da colina Como é lindo a gente olhar Aonde eu moro A gente não fica triste Tristeza lá não existe Embora seja o recanto Lá onde eu moro É mesmo um paraíso Nos lábios só tem sorriso Nos olhos não se vê branco Lá onde eu moro Aonde eu moro Quando é de madrugada Corjeiam as passaradas Renúncio de um novo dia O chororó Via triste na queimada Ao longe lá na invernada A cada orninha subia Por nada troco Meu pedacinho de terra Minha casa O pé da serra Meu campo vestido em flor O chão abençoado Recanto dos passarinhos Onde eu moro É um ninho De paz, ternura e amor Acab betting O que é um ninho O que é um ninho Que é um ninho O que é isso?